Confira agora a nossa dica do livro. Meu nome é Maria Caroline e eu estudo Engenharia Civil, sou no quarto período, e estou estudando aqui Estatística, com o livro Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, do Montgomeri, e eu indico ele para quem quer aprofundar mesmo nos conteúdos de Estatística, porque ele tem a base para tudo mesmo.